Eu vou mostrar uma reportagem do Jogo Extra, que fala sobre o Flamengo. Destino Portugal, é o destino da diretoria do Flamengo, que vai a Portugal em busca de um treinador. A lista tem o Jorge Jesus Grandão ali, e tem outros nomes nas fotos menores, inclusive o Carlos Carvalhal, mas agora aparece também o nome do Paulo Souza. Então, o Pedro Neville já está prontinho para participar com a gente e trazer informações sobre essa viagem. É sair das compras da diretoria do Flamengo em Portugal. Pedro, bom dia. Tudo bem, Barreto, Tim? Também o Simas, você que está acompanhando a redação. Pois é, o Jorge Jesus está grandão ali, porque é do tamanho do sonho do torcedor do Flamengo. Muitos o consideram, inclusive, como o maior que já passou como treinador do Flamengo. E aí com menções honrosas a outros que também fizeram história. Mas, claro que, Barreto, é um sonho muito difícil, porque apesar de ele estar pressionado muito ali no Benfica, não goza de tanto prestígio junto à torcida, o torcedor do Flamengo torceu muito, apesar de gostar muito de JJ, que ele não se classificasse para as oitavas da Champions. Foi o que aconteceu. Deixou o Barcelona para trás, seguiu. E agora, então, ficou mais difícil de o JJ sair de lá, do Benfica. Acontece que Marcos Braz, amigo dele, já já andou um cafezinho, vai se encontrar com o JJ para ouvir, de fato, que não faz parte, e é o que é mais provável, dos planos dele nesse momento, um retorno ao Brasil, apesar de todo o carinho com o Flamengo. Então, apesar de, na capa do jogo extra ali, aparecer grandão o Jorge Jesus, nesse momento há outros nomes mais prováveis, e todos com sotaque português. Todos falam português com sotaque de Portugal. E aí o nome que aparece de ontem para hoje, com uma indicação de sinal positivo para o Flamengo, é o Paulo Souza, apesar de ele treinar, nesse momento, a Polônia. Ele tem 51 anos, olha só, no destaque aí dessa reportagem do GE.globo, Paulo Souza se anima com o primeiro contato, e o Flamengo já tem reunião marcada para sábado em Lisboa. Ele treina a Polônia, tem um desafio ali pela frente, em março vai disputar a repescagem das eliminatórias, pega a Rússia, fora de casa, um duelo equilibrado ali, Lewandowski e companhia tentando passar pela Rússia, e depois também o Barreto. Se passar, o próximo confronto também não seria tão difícil. Então ali seria a Suécia ou a República Tcheca. Há uma possibilidade, sim, desse treinador disputar uma Copa do Mundo pela Polônia. Então isso seria uma questão, convencê-lo a vir para o Brasil, apesar desse sinal positivo que ele está indicando. O Paulo Souza, que como jogador, venceu o Champions, venceu pela Juventus ali em 96, Borussia em 97 e depois começou em 2008 com o Queen Park Rangers a ser treinador. Passou por Leicester, Fiorentina, Bordeaux e agora a Seleção Polonesa. Qual seria o próximo destaque? Carlos Carvalhal. E aí a questão é que ele tem contrato com o Braga nesse momento, está em quarto lugar no Campeonato Português. Quer dizer, o primeiro dos que não disputam diretamente essa liga, uma vez que protagonizam Porto, Sporting e Benfica. Mas ele é bem visto ali em Portugal também. Tenta sempre fazer o time jogar para frente. É um perfil, e aí a gente está vendo lá do Mourinho, é um perfil que a diretoria do Flamengo está buscando. Um técnico ofensivo que se encaixa no que o elenco tem à disposição. E aí a gente já vai trazer o Fred, o nosso amigo Fred Huber, que é setorista do Flamengo, para o papo. E antes deixa eu colocar as últimas cartas aqui. Inclusive o Fred, ele indicou numa reportagem recente agora que ele assinou com o Fred Gomes. Outro nome que não estava sendo tão ventilado, mas é o Vitor Pereira, treinador do Fenerbah, que no domingo tem um clássico contra o Besiktas da Turquia, está correndo risco de demissão por lá. E para encerrar, os nomes possíveis nesse momento, o Paulo Fonseca, treinador de 48 anos, que está sem clube depois de deixar a Roma. E aí o Fred vai indicar para a gente, Barreto, se é por aí mesmo o caminho do Flamengo. Bom dia, Fred. Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Pedro, Sima, Tim. Realmente são esses nomes portugueses que o Flamengo vai atrás, a diretoria viaja hoje lá para Portugal. Até indicaram, vamos chegar para Portugal, mas sim, é por questão de logística. Não está descartado que possa ali fazer uma outra viagem também, se pintar alguma oportunidade durante esse período. E até ontem à noite teve a cerimônia de posse lá na Gávea, o presidente, o vice-presidente. O Marcos Braz citou, ficaria muito frustrado se eu fosse a Portugal e não tomasse pelo menos um café com o Jorge Jesus para saber, olhar o olho no olho dele, para saber como está a situação, ouvir dele da situação, o que ele está pensando. Mas realmente todos esses nomes que a gente falou, todos têm algum porém. O Paulo Fonseca é o único que não está empregado desde que saiu do Roma, mas o porém dele é que ele talvez tenha o currículo mais pesado, já treinou os times como o Shakhtar Donetsk, que fez um bom trabalho lá. Essa é a questão financeira, que tem esse mais empecilho. O Flamengo, negociar com a cotação do euro nas alturas como está, sempre tem algum dificulto ainda mais. Tem que, como o Pedro falou, do Paulo Souza, Carvalhal, que já chegou a ter um acordo com o Flamengo logo depois da saída do Jorge Jesus, mas por uma questão pessoal, não quis vir, era época de pandemia. Então, esses casos têm sempre algum porém. E a partir desse dia amanhã, de sábado, vai começar as reuniões. Acho que, por cinco ou seis dias, a diretoria vai ficar por lá e a gente vai começar a saber, começar a delinear para onde a diretoria vai conseguir encontrar um caminho diante de todas essas adversidades para conseguir um novo treinador. O Jorge Jesus é um sonho, um sonho improvável, difícil, mas sempre tem aquela pontinha de esperança no fim. O Jorge Jesus é um sonho, um executivo, difícil, difícil, difícil...